Olá, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, participou da reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Acompanhe a abertura do encontro realizado em Brasília. Eu quero comunicar a vocês que, nesta reunião, eu cumpro o compromisso feito na reunião passada, de que, a partir desta reunião, todas as reuniões do Conselho serão transmitidas online. E esta reunião é a primeira delas. A segunda questão, esta reunião foi realizada no hotel por causa do evento de amanhã, do debate sobre o Rio Mais 20, com o ministro Patriota e a ministra Isabela Teixeira, a Justina, a Carmen e a Graciela e eu, presidindo. E, por isso, nós decidimos que as câmaras técnicas se reunissem aqui ontem, e assim o fizeram, e hoje, essa reunião ordinária, aqui também. Eu quero comunicar a vocês que, além de online, ela está sendo transmitida ao vivo pela NBR. Então, eu peço a vocês, ao comunicar que está sendo transmitida diretamente pela NBR, supõe-se que tenhamos todas cuidado. Eu quero cumprimentá-las e dizer que é muito honroso para mim, em nome da SPM, cumprir este compromisso que eu fiz da transmissão online. E eu cumprimento as antigas conselheiras e também as novas conselheiras, que eu vou nominá-las no momento adequado. E, num primeiro momento, pela transmissão da NBR, eu farei alguns comunicados nacionais e internacionais, para depois passar para a ata e, imediatamente, a indicação de duas conselheiras para compor a comissão, a delegação oficial da SPM, na delegação oficial do Brasil, na Rio Mais 20. A SPM teve direito a cinco pessoas da secretaria e mais duas conselheiras que eu tenho que tirar hoje. Antes, nós temos que tirar e indicar para o Itamaraty hoje, antes do meio-dia. Pela SPM, além da minha pessoa, a Sônia Malheiros, que é assessora internacional, o Ney Bonfim, que é assessor de comunicação, a Rosângela Rigo, que acompanhou com a Sônia Malheiros toda a participação, a preparação da nossa participação na Rio Mais 20, e uma das mais novas integrantes do quadro da SPM, que é a Raimundinha, que é a assessora especial voltada para a temática das trabalhadoras rurais. E, logo após os meus comunicados, nós passaremos à escolha das duas representantes do Conselho que comporão a delegação oficial do Brasil na Rio Mais 20. Bem, sobre a nossa participação na Rio Mais 20, no âmbito oficial, dia 31, agora, quinta-feira, eu estarei participando de uma mesa, junto com a ministra Isabela Teixeira, que é Mulheres em Direção à Rio Mais 20. e, hoje, estarei acompanhada pela Sônia Malheiros, pelo Ney Bonfim, a Vera Soares e a Tatal. A Cida Gonçalves, como secretária, só não irá, porque está em uma reunião com os procuradores. e, no dia 18, eu abrirei o almoço oferecido pela ONU à Michelle Bachelet, presidente da ONU Mulher, e eu falarei em nome do Brasil, representando o Brasil, homenageando a Michelle Bachelet em nome do Brasil e das mulheres brasileiras. No dia 19, tem o dia inteiro um seminário que é proposto pela ONU Mulher, sobre mulher, sustentabilidade e direitos humanos, onde, junto com a ministra Isabela Teixeira, eu abrirei esse evento, junto com a ministra e a Michelle Bachelet. Dia 20, uma atuação nossa, proposta pela ESPM, em parceria com a Cepal, porque, até 2013, o Brasil é presidente, na minha pessoa, como ministra, antes era ministra Irine, a Cepal, gênero, na diretoria de gênero da Cepal, para a América Latina e Caribe. E nós, por ocasião da reunião da mesa diretiva da Cepal, no Panamá, que eu vou dizer, nós propusemos uma mesa, junto com a Alice Bachelet, Autonomia, Igualdade e Sustentabilidade das Mulheres. Essa mesa terá, será composta pela Alice Bachelet, da Cepal, diretora da Cepal, eu, a Sueli Carneiro, do Gala 10, a Rocio, do México, presidente da Conferência Interamericana da Mulher. E esta será, junto, eu me esqueci, mas tem uma, é muito lugar, é muito endereço, mas é na Arena Social que ela será. Estamos no dia 20. 21, eu acompanharei a delegação brasileira, a presidenta, no Fórum das Mulheres Líderes de Estado, como ministro. No dia 21, isso. No dia 22, terá uma mesa proposta pelo IPPF, por meio da IPPF Nova Iorque, e que tratará sobre, abordará os temas direito, autonomia e sustentabilidade, mas voltado para direitos reprodutivos e sexuais, e eu participarei desta mesa. participarei como palestrante da mesa. E de maneiras que a SPM, ao realizar amanhã esse debate aqui, aberto, com dois ministros chaves na preparação da Rio+, e três companheiras desse conselho, nós estamos também cumprindo um compromisso e realmente não pudemos fazer, não tivemos condições de fazer os dois seminários propostos, antes eram cinco, depois dois. Por causa do tempo mesmo, não dava. e nós cumprimos junto a este conselho, prestamos uma satisfação, uma participação inclusiva na preparação do Rio+, e quando eu digo inclusiva, é com uma discussão dos debates que estão permeando a Rio+, que é a economia verde, sustentabilidade, inclusão social, inclusão econômica, inclusão de gênero. E ainda sobre a Rio+, eu quero dizer para vocês que o documento que está em processo de finalização junto à ONU, que conta com a participação da nossa missão, não é, Glauco? em Nova Iorque, missão diplomática, com a embaixadora Maria Luísa Viotti. é, o documento foi sistematizado e tem uma parte absolutamente considerável, correta, sobre a perspectiva de gênero na sustentabilidade. e também na introdução do documento, ele faz menção à conferência de Cairo+, como faz de todas as outras conferências, e esse documento também contempla em menor proporção a questão de raça. mas as nossas colegas, a ministra Luísa Barros e a sua equipe têm batalhado para uma maior inclusão do conceito raça, não o conceito, mas o que o conceito traz atrás dele e com ele no documento. eu quero falar também da nossa participação da delegação brasileira na Conferência de População e Desenvolvimento, que teve a temática da juventude, que na pasta de vocês tem o relatório, que nós participamos e no Brasil, junto ao governo brasileiro, a SPM liderou, junto com o Ministério do Planejamento e a Secretaria da Juventude, o processo de discussão, de organização e preparação para esta conferência. A participação, a SPM contou com, levou três companheiras e uma convidada de fora, que foi a professora Elias Anota, que compôs a delegação e como convidada da SPM e o documento da juventude saiu a nosso ver, está aqui para avaliação de vocês, para leitura de vocês, mais criteriosa, mais cuidadosa e crítica. Ela, no documento, conta com a participação efetiva da delegação brasileira, que discutiu e participou da inclusão dos temas de sexualidade, que foi muito difícil, muito difícil, e dos direitos sexuais e reprodutivos. Foi muito difícil, no final, ele foi mantido, mas o contexto, a conjuntura internacional exigiu muito debate, muita diplomacia, e eu quero perguntar se a embaixadora Glaucia, que está aqui, quer falar alguma coisa a respeito disso. De fato, são temas que, no plano internacional, quando envolvem muitos países e países com culturas, tradições diferentes, certos temas encontram uma certa resistência. E, basicamente, temas relativos aos direitos reprodutivos da mulher, não só à saúde, mas também em relação aos direitos reprodutivos da mulher, encontram resistências, às vezes, incontornáveis, num primeiro momento, obviamente. Eu recordo que, num primeiro momento, em relação à orientação sexual, se vocês me permitem, ministra, se a senhora me permite, nós tivemos grande resistência em colocar o tema, embora o Brasil sempre apresentasse, sempre tivesse sido um patrocinador dessas iniciativas, de colocar esse tema dos direitos da orientação sexual, vamos dizer, de um modo geral, no plano internacional, foi muito difícil, até que conseguimos, no âmbito, pelo menos, no âmbito das Américas, depois conseguimos introduzir no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, da ONU, já é um pouco mais, já é internacional, então, as coisas são difíceis, mas, com o tempo, nós podemos conseguir, e temos esperança de conseguir, não é, ministra? Então, nesse exato momento, o que a ministra quis dizer é que nós encontramos resistência, a participação do Brasil foi uma participação extremamente atuante, totalmente dedicada e, como disse a ministra, foi equilibrada e tentando, da melhor maneira possível, colocar e transmitir os interesses, garantir que os interesses do Brasil estivessem refletidos na reunião e no texto que foi adotado. Então, quero que saibam que, apesar de tudo, a participação foi muito grande e que isso não significa que nós não possamos, amanhã ou depois, conseguir resultados mais, vamos dizer, satisfatórios para todos nós. Muito obrigada. A magistrada Glaucia é diretora de Direitos Humanos no Itamaraty e ela é membro do nosso conselho junto com a Fernanda pelo Itamaraty. A reunião da CEPAL. A reunião da CEPAL foi no Panamá. Me acompanharam o Ney Bonfim e a Sônia Malheiros. Foi uma reunião de dois dias, uma reunião da mesa diretiva e, nesta reunião, nós tomamos duas importantes decisões. Uma foi de fazer uma recomendação para todos os governos e para que, através das suas embaixadas ou chancelarias, integrasse efetivamente o comitê de elaboração desse documento da Rio+, e nós propusemos uma série de itens para serem incorporados. Foi aprovado por unanimidade e a CEPAL encaminhou a todos os governos e nós também encaminhamos como presidência da mesa diretiva. A outra decisão que nós fizemos, também me parece que nós tiramos, me parece que está aqui, é a preparação da reunião da Assembleia, que será em outubro. Então, vocês todas receberão os detalhamentos disso e construímos esta mesa que acontecerá no dia 20 lá no Panamá. A Conferência Interamericana da Mulher, que já passou um pouco de tempo, que foi em Washington, também foi importante, porque se decidiu nesta reunião duas questões. A primeira, que eu acho de extrema importância, foi que as representações junto à Conferência e junto às Mesas Diretivas da CIM, não serão individuais mais, serão governamentais. E isso nós enfrentamos uma resistência grande, sobretudo com os Estados Unidos, porque como os Estados Unidos não têm organismo de política para as mulheres, fica no Departamento de Estado, a representação dos Estados Unidos é pessoal, não é governamental. Nós insistimos que fosse governamental, porque se sai a ministra, o governo permanece. Então, eu não estou lá representando a minha posição pessoal, represento a posição de um governo. e conseguimos passar esta posição. E a outra também foi sobre o segundo fórum hemisférico, que acontecerá em julho, na República Dominicana, que nós modificamos a composição, o Brasil estava subrepresentado neste seminário e nós solicitamos, pressionamos para essa questão. Então, o Brasil estará em uma mesa de acesso à justiça na questão da violência contra a mulher. A outra questão discutida, decidida, no âmbito da sim, além desta da representação institucional, também foi a questão da participação nas mesas diretivas, que, como decorrência disso, as mesas diretivas também são com representações governamentais, não são com representações individuais. E a última questão na sim, que eu achei muito importante, foi uma reunião que fizemos com o secretário geral da OEA, que nos comunicou da importância que ele dará a sim, e a questão das mulheres no enfrentamento à violência e um aporte substancioso de recursos que o governo do Canadá fez na OEA para a sim. E, no âmbito nacional, eu quero comunicar o sétimo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que nós abrimos a oitava chamada, a oitava demanda, a oitava do concurso para o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero e Raça, e nós contamos hoje com 81 empresas entre estatais, municipais e autarquias como universidades aderindo, que aderiram a este programa e estamos obstinadamente para entrarmos nas privadas, nas empresas privadas. O Senado aderiu, como vocês já sabem, a Câmara e o Congresso. O outro evento importante que nós tivemos foi o lançamento do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero em parceria com o CNPq e o MEC, que nós premiamos escolas estudantes do ensino fundamental, estudantes de graduação, de mestrado e doutorado. E foi uma sessão muito emocionante com o lançamento e a presença de todos os vencedores e vencedoras. E aí lançamos o livro e abrimos a oitava edição. A palavra era edição, que eu queria lembrar. A oitava edição do prêmio. E, no âmbito do enfrentamento, a violência, o que eu tenho a comunicar aos senhores, às senhoras, é que estamos em fase final da licitação para os ônibus que farão as unidades móveis de atendimento às mulheres rurais em situação de violência. Isso é uma coisa muito importante, é uma política nossa, eu sei que não há um acordo universal em relação a isso, no âmbito das trabalhadoras rurais, no entanto, é um início da chegada de um equipamento do Estado para atender as mulheres em situação de violência. Então, isso é, para nós, é muito importante. Você acompanhou a reapresentação da abertura da reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher que teve a participação da ministra Eleonora Menicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. da TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.